Eleições 2012, seu bairro, nossa cidade. Moradores de Inhauma, bairro da Zona Norte, que abriga quase 46 mil pessoas, afirmam que o acesso à estação do metrô é um perigo para quem circula pelo local Sem policiamento, principalmente à noite, quando a região fica deserta, a falta de iluminação agrava o problema. Muitas pessoas já foram assaltadas. As calçadas e ruas do bairro, em péssimo estado de conservação, também fazem parte da lista de reclamações dos moradores de Inhauma. Em determinadas ruas, como a Itaparica, o problema das construções que invadem as calçadas é antigo e as pessoas não têm outra opção a não ser caminhar pelo meio da rua. Del Caxilho é bairro vizinho a Inhauma, mas também tem o mesmo problema de falta de policiamento no acesso à estação do metrô. Os moradores afirmam que, além da passagem ser muito longa, um buraco feito no muro da supervia que margeia o caminho serve de fuga para os assaltantes e usuários de crack que costumam atacar as pessoas que vão acessar a estação.